Música Olá, sejam bem-vindos ao canal As Dicas da Bá. Hoje vamos falar de presentes de Natal. Mas antes mesmo de vos revelar as dicas que trago para hoje, vou-vos pedir, a quem ainda não o fez, que subscrevam o canal, que ativem as notificações no tal sininho que aparece para receberem todas as dicas, todas as sugestões e todos os vídeos em primeira mão. Música Então, hoje venho-vos deixar 6 dicas de presentes de Natal diferentes. Alguns já falei deles no blog, para quem costuma acompanhar, outras são novas. Então, aqui vou-vos deixar a primeira dica. Música Vouchers, vouchers. E quando eu me refiro a vouchers de tempo, e ainda há pouco tempo falei disto no programa de televisão onde estive presente, muitas vezes surge a dúvida, o que é isto de um voucher de tempo? Bom, é uma forma diferente, original, de sem gastarmos dinheiro e trocarmos o nosso tempo aqui por um presente. Vamos imaginar que colocamos um voucher ou fazemos um voucher em que damos uma hora de babysitting, uma hora de explicações. Vamos imaginar que tem algum talento, seja fazer um jantar para um amigo, seja arranjar um computador, o que for. Música Abaixo de Natal podemos fazer com produtos feitos por nós próprios, ou seja, fazer umas compotas, uns biscoitos, uns chocolates, ou seja, pormos mesmo as mãos à obra e depois arranjarmos uma caixa, uma cesta, colocarmos os produtos e fazermos um bonito embrulho e entregarmos, ou então aproveitarmos alguns produtos que temos em casa. Há uma sugestão que eu costumo dar e mencionar, que eu acho muita graça, que tem a ver com como eu lhe chamo o kit do imigrante. E o que é que é isto, o kit do imigrante? Eu tenho familiares e também tenho muitos amigos fora do país, que quando chega esta época das festas, regressam a Portugal para estar com a família e gosto sempre com alguns de oferecer um pequeno cavaz onde levam alguns produtos de Portugal e também coloco algumas fotografias, algumas, às vezes ponho até areia da praia onde costumávamos ir, ou seja, no fundo é um presente que é também um bocadinho de nós, ou seja, e quando regressam ao país onde estão agora a viver ou a trabalhar, levam um bocadinho de nós connosco e um bocadinho também do país. É uma forma diferente e original e que pode não implicar gastar muito dinheiro porque muitas vezes alguns dos produtos podemos ter na nossa própria dispensa se não formos nós a fazer. Se formos nós a fazer, ainda vai mais carinho neste cavaz, neste kit. Portanto, fica aqui a sugestão. Terceira dica, álbuns de fotografias. E hoje em dia, numa época tão digital, já praticamente nós não imprimimos álbuns de fotografias e então podemos não só fazer uma seleção de fotografias e mandar fazer em algumas lojas um álbum, assim, mais profissional quase, ou então podemos fazer algo mesmo muito mais simples em que imprimimos as fotografias, arranjamos folhas A4, quase como se fazia nos anos 80 ou nos anos 90, em brincadeira, que eu lembro-me de fazer isto com amigas e, digamos, que definimos um guião. Pode ter sido os momentos mais especiais naquele ano, os momentos mais especiais que passámos com aquela pessoa e eu já tive a oportunidade de fazer isto e o impacto para a pessoa é muito grande e é muito gratificante. Depois nós podemos mostrar àquela pessoa momentos que já partilhámos e contar ali uma história e, se calhar, pode ter até mais valor aqui, até do que, se calhar, se comprássemos algum presente porque é muito mais personalizado. Quarta dica, o mielheiro. O mielheiro é, talvez, dos meus objetos preferidos. E, este ano, estão a ver este mielheiro, aqui, giríssimo, há muitos amigos meus que vão receber o mielheiro. Eu gosto muito de oferecer o mielheiro, não só porque é um incentivo à poupança, como acho que é uma peça muito engraçada. E eu gosto de oferecer este, como este que eu aqui estou a falar, que tem um martelinho, como podem ver, e que não tem aqui nenhum orifício para se retirar as moedas. Portanto, todo o dinheiro que entra para sair, só mesmo, partindo. E este, eu comprei o que custou 3€, comprei-o na minha loja preferida para presentes de Natal e qual é? Flying Tiger. Quem conhece a Tiger sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, têm este maravilhoso mielheiro, têm outros. Já comprei um para os meus filhos, que depois têm uma chavinha, têm uns porquinhos mielheiros maiores. Eu gosto muito deste, é barato e podemos não só oferecer o mielheiro sozinho, como já ir com um incentivo. Quinta dica. Quinta dica, oferecer investimento. Oferecer poupança, ou seja, um bocadinho na sequência da anterior. E há pouco tempo eu partilhei isto com uma revista na qual eu dei uma mini entrevista, que foi a revista Sábado, em que falei que este ano eu vou oferecer, tanto eu como o meu marido, vamos oferecer aos nossos filhos ações. Sim, uma ação. Ou seja, para nós, aqui não é tanto pelo valor em si, mas é, no fundo, introduzir os nossos filhos no mundo dos investimentos e eles terem a oportunidade de ir acompanhando a ação ao longo do tempo. E percebendo, conforme a valorização, o impacto que pode ter o investimento no longo prazo. Falando do investimento, uma coisa que eu e o meu marido resolvemos fazer foi oferecermos aos dois, eu, ele e ele a mim, um investimento num ETF, que é um Exchange Strength Fund, que na prática são fundos que replicam a evolução de um índice, mas que pode ser comercializado e transacionado como uma ação. Mas eu hei de falar disso aqui em breve, deste tipo de investimento, hei de falar em breve, mas para dizer que o investimento, muitas vezes, os investimentos não são vistos como uma forma de presente e cá em casa, pelo menos, nós vemos de uma maneira diferente. Vemos aqui alguma utilidade, algum incentivo à poupança e envolvemos toda a família neste momento de educação financeira. Sexta dica. A sexta dica é de um presente mais virado para o consumo, ou seja, um presente que vai implicar gastar um bocadinho mais de dinheiro e é mesmo se pretende impressionar alguém, se quer incentivar alguém a viagens. Estou a falar-vos de um guia de viagens. Estou a falar-vos de um guia de cidades da Liveton. Este exemplar que eu tenho aqui é de Nova Iorque, mas existem várias cidades, existe inclusivamente da cidade de Lisboa. Podem ser adquiridos na FNAC, como podem ser em lojas como a FNAC, como podem ser adquiridos na própria Louis Vuitton, que quando nós adquirimos na loja fazem um bonito embrulho e é um presente original e diferente dos habituais para se oferecer. Portanto, aqui ficam seis sugestões de presentes de Natal para quem ainda não fez as compras. Quem acompanha o blog sabe que existem muitas mais sugestões. Eu vou deixar aqui em baixo o link direto para as dicas que já deixei no blog. Vou-vos pedir uma vez mais para não se esquecerem de subscrever o canal, ativar as notificações e visitar o blog. Desejo-vos umas boas festas e encontrámos-nos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto